Nós vamos aplicar, e eu hoje conversei com o presidente, conversei com a área econômica e conversei com o presidente da comissão, nós vamos aplicar a lei. O salário mínimo é corrigido pela inflação dos últimos 12 meses. O que der a inflação vai ser a correção do salário mínimo. Nenhum não vai ser maior, a não ser que o presidente determine que seja maior, encaminhe a mensagem com valor maior, mas menor do que o que está na lei, nós não aprovaremos aqui no Congresso, ninguém tem a dúvida disso. Aqui no Congresso nós não vamos submeter redução do salário mínimo. Existe um salário mínimo que, pelo contrário, ele vai ser corrigido pela inflação do período, porque nós assim o faremos.